Por incrível que pareça, isso aqui não é tão ruim quanto parece Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Muita gente tá me perguntando, mano, como subir de poder no jogo, certo? Cara, eu tô atualmente com 231... 293 É difícil demais, vai estar na hora que você trava, tá ligado? Você vai agarrando ali mesmo e para subir depois é difícil Mas, o que é a base? Eu tava vendo o tio isso falando ontem, eu concordo muito com ele Ele me deu ideia aqui no chat O certo é sempre o equilíbrio, por exemplo Se você clicou no seu summoner, eu tô aqui com 78k de poder E a gente pegava umas equipes ali, o P1, meus bichos, as coisas Gastei, nossa, dinheiro pra c... Subi pouca coisa Se eu tivesse que falar algo que é mais garantido, isso aqui, por exemplo, é muito bom Muita gente esquece, mas eu já dei dois transcendentos nela, tá vendo? Então eu ganhei bastante poder Pra cada transcendência que eu dei aqui, foi mais ou menos mil de poder, ó Tá vendo? Já ajudou muito Milzinhos de poder pra quem tá late game aí é muita coisa, tá? Já dá uma adiantada legal Querendo ou não, uma boa escolha das skills e tudo mais E focar num personagem só, gastar as skills só nela Quanto mais skills, você tem mais poder que você tem Óbvio, né? Os equipamentos Cara, eu já adianto pra vocês Quando você terminar as 280 missões principais Você ganha um set todo Legend Então não desespera, mano, com pegar um set roubado e principalmente não faça um erro que eu fiz Que é isso aqui, ó Não faça isso aqui à toa O que que é? Sair upando equipamento aqui à toa O que que eu quero dizer com isso? Tu pegou um equipamento Legend Upou ele Ele ficou uma bosta Tu quer upar ele porque ele ficou uma bosta e resetar o seu substrato? E sim, dá pra fazer isso, a gente acabou de testar Esse equipamento aqui eu resetei, ó Ele tava um lixo Resetei ele nesse minuto, ó Tentei botar ele mais dois Por isso que eu gastei muito dinheiro Tava uma bosta Eu resetei ele e pegou só isso aí Certo? Então querendo ou não Dá pra fazer e dá pra você focar em algum equipamento específico Só que entenda Quanto mais você focar em um equipamento específico Mais grande você vai gastar Esse aqui, por exemplo, eu ganhei do evento E aí pode funcionar melhor no seu tanque do que melhor nela, né? Vai de você No evento não, né? Das missões, perdão Além disso, você tem como pegar uma arma Legend de cada elemento aqui, ó Cada uma dessas torres É no 30, né? Que o pessoal tava falando Você ganha a arma Legend, certo? Então uma arminha Legend você já consegue upar ela e ganha muito status Essas armas aqui que eu peguei, por exemplo, ó Certo? Essa daqui é outra, né? Não, 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 não Essa é a mesma Que eu peguei na toa E essa aqui é a mesma que eu peguei na toa No caso da maga, elas são ainda melhores pra ela Não quer dizer que os outros sejam ruins e não dê pra você usar O foco é só você ter alguma coisa que você não precisa gastar muito Que você só upe Então você vai gastar pouca Skystone pra poder fazer Por quê? Aqui no Craftman é muito material que você vai gastar Muito mesmo Então eu não recomendo que você vá fazendo Se não for a missão do Blacksmith Entendeu? Farma fogo e quando você puder Você não consegue farma fogo e vai só fazendo missão pra poder liberar logo Entendeu? Terminou, chega de um 7 Legend Up pro 7 Legend que você pegou Você já consegue fazer o fogo Certo? E lembra sempre Tenta manter o seu Summoner com o Bano Ou próximo com o poder dos seus Monstros É claro, não é fácil O meu Summoner tá com 70 e poucos já O meu Kona Que é o meu 3 estrelas Talvez não o melhor do nada Porque aqui tem muita runa azul Tá ligado? Quanto melhor a raridade da runa E quanto mais status você ganha Melhor Porque quanto maior a raridade da runa Mais status você vai ganhar no geral Né? De forma simples Mas é um pouco mais barato Seu Paz Azul Eu sei disso Porém Vá por mim Vai chegar num ponto que o poder Vai ser muito mais essencial pra você Do que literalmente pegar só status Entende? E aí por exemplo Uma runa que nem essa daqui Vai valer mais a pena Do que a outra que tem um APK Uma runa que nem essa daqui Vale muito mais Você entende? Só que por enquanto Eu não vou gostar uma dessa daqui Porque não fecha com o set que eu queria Eu vou tentar pegar por exemplo Uma energy de HP Uma guarda de HP Ou algo assim Roxinha pra colocar neles Entende? Mas por enquanto Paciência Certo? Não achei muito legal Nenhuma interessante Que tem que passar até vendendo Essas aqui depois Bom A ideia é que você combi Principalmente Com os status que o boneco Vai usar de fato Por exemplo A economia vai pegar Evasão HP E defesa Entendeu? E vai aumentar bem O poder dele com isso Mas principalmente A raridade das runas Também vai influenciar bastante Quanto mais raras Normalmente mais fortes A não ser que você Deu azar e alopou Um status muito baixo Skill up Muda muita coisa Muita coisa Por exemplo Minha Bastard Meu boneco hoje Mais forte Full skill Porque Além de tudo do evento Eu peguei muito Muito da Bastard Você ainda ganha isso aqui Porque veio muito dupe dela Por causa do evento Que seria o equivalente Ao dupe dela Certo? Quanto mais Mais status você ganha A minha Bastard Sem nada Ela tá ganhando aqui Quase 6k de HP Com 16 res Você entende? O que facilita Se eu quiser colocar ela Com 100% de res Ou alguma coisa assim Que é um status Que é viável pra ela Você entende? Esse é o ponto Poderia botar umas unhas melhores Aqui? Deveria Mas por enquanto Eu não tenho recurso pra isso Olha pro Gold Primeira coisa Cuidado com isso Gold você vai precisar E muito Outra coisa que é importante São os awakens Pra dar awakening Tu também precisa de dupe Do boneco É isso que é Eu tô tentando tirar Mais uma Bastard Pra poder dar esse awakening Nele aqui depois Certo? Caro Cara Eu sei que é caro Mas é isso É só assim que você vai conseguir melhorar É claro Os seus net 3 Que se eu pôr Eles tem potencial Pra pegar um poder É bem interessante Eles chegam até uns 70k E tudo mais Se você fizer certinho Entendeu? Mas pra passar dos 70k Em grande parte A net 5 mesmo Tá vendo? Esse aqui Eu tô terminando A waking dele ainda Então aqui ele já vai de 72 Quando eu terminar Esse awaken aqui Eu não preciso nem chegar Naquele lá Mas esse aqui também É bem legal Né? E ele ainda tem skill up Pra ele ganhar Cada skill up aqui Se eu não me engano Tava dando mil de poder Posso tá enganado Me corrija se eu tiver enganado Aí por favor Mas é muito É muita coisa Eu tenho mais uma skill aqui E mais duas aqui Então é assim que você vai dar uma valorizada Boa no personagem Skill up Runas 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 A gente tá vendo? Dá muito mais status Pra ele Maravilhosa Taxa crítica Dando crítico Parece que também Dá muito poder Tá? Já te adianto Ah e aquela análise Que o tio tinha falado Que eu expliquei Que o tio tinha falado Mais cedo A ideia é que você tenha Um poder próximo Do seu pessoal Do seu mob Se não Tá na hora de você investir Nos seus mobs Que sejam em runas melhores Que sejam em terminar O awaken deles E tudo mais Entendeu? Se tem uma diferença Muito grande De um pro outro A gente Pelo amor de Deus É óbvio Que tem como você usar Por exemplo Três personagens na conta Tá? Tô vendo Ninguém perguntou isso não Mas eu tô explicando Você tem como usar os três Então quando você tiver pegado Um outro personagem Que não seja o seu principal É óbvio Que ele vai estar muito mais fraco Do que os seus monstros Isso é tranquilo Não adianta você querer focar Nos três ao mesmo tempo também Porque é caro Ficar o pano no equipamento Não adianta você desesperar Esse aqui por exemplo Ele tá muito pior Do que a outra Eu caguei Eu não vou ficar o pano Eu não vou ficar perdendo meu tempo Quer dizer que ele é ruim? Não Eu vou usar ele depois Mas pelo menos por enquanto Ele tá parado Entendeu? Porque na hora que eu pegar Muito equipamento LED Bom pra ele Aí eu uso Sacou? Esse é meu raciocínio Mas eu já tenho que fazer Mais algumas missões Com ele aqui E pegar mais equipamento LED De graça Quando fechar essas missões Porque todos eles Quando você fechar a missão De 240, 280 Você vai ganhar equipamento LED Sacou? Só pra deixar claro aí Pra pessoal Ah mas o meu equipamento LED Fica uma bosta Você pode fazer Refazer a missão E pegar o outro Tá de boa Né? Três né? Uma pagada Bom O que mais pode aumentar Seu poder? Cara Limpar os books E o Sumo né? Principalmente Quanto mais sumo você tem Mais pedacinho que você vai ganhando Mais aumenta seu poder também É pouco Mas aumenta Até querendo ou não Né? Sobre os equipamentos Esqueci de falar Quanto maior o grau deles Né? E quanto maior o nível deles Melhor pra você O ideal é que você up Isso aqui ó Até o talo Tá vendo? Até o tanto que ela é aceitar Tá vendo? Por que que eu não fui antes? Tá acabando o gold mano Entendeu? Tá acabando o gold Não vou ter o que fazer Esse cara está ainda Não vou ter alguma coisa Entendeu? Não vou só Caris mais 12 Se você deu sorte Pros mais 12 Meus parabéns irmão É isso aí Tamo junto O mais 12 É só um equipamento Realmente muito bom Por exemplo Esse aqui eu vou tentar Esse aqui eu dei um restore E tentei upar Não pegou tudo Vou dar mais um restore Agora eu vou botar mais 12 Mas é caro irmão É caro Eu não tenho esse dinheiro Então Cê entendeu? Esse é o ponto O litigame É bem mais difícil De você conseguir Dar o up no boneco Uma outra coisa Muito importante Que eu esqueci Vale muito a pena Você fazer isso aqui Vem todos os seus monstros Você vai ver que os meus Tem muito boneco Com level ato Ó Ó Vou pegar um que não tá Um quase 3 ela aqui Pronto Você vem aqui Level up Primeiro antes Só pra mostrar pra vocês né O XP da minha conta 19,900 Nossa Se eu conseguir deixar ela Fuma não vai Eu acho que já terminava Até o level 21,600 Tá vendo? Eu já torei Quase no level Quando você ganha um level Você pode adquirir Essas skills aqui ó Passivas Tá vendo? Eu quero terminar Isso aqui do meu Do minha órbita Porque eu tô usando ela de dano E depois Vim aqui pra pegar HP Tá ligado? Porque HP é muito forte Para os meus personagens Essa wave toda aqui Esse também A gente tem que ser bom Mas eu acho que essa daqui De defesa deve ser melhor De defesa de HP Tem outra de HP por cento aqui também Eu acho que eu peguei as luzes de HP por cento Que eles conseguiram mais tanque Dá status Pra poder melhorar E eu não sei se o recovery Tain vai ter a mesma proporção Então todo o level Que você ganha aqui Você ganha um pouquinho a mais ali De level E uma forma de você conseguir fazer isso Mas eu não consigo mais pegar negócio E parará e tal É aqui mesmo Por incrível que pareça Isso aqui não é tão ruim quanto parece Porque você consegue pegar Muito material de Awaken E você ainda consegue pegar Muito gold E gold é Esse jogo, irmão Gold é Gold é E assim Por dar uma quantidade de gold razoável O material de Awaken Pra você ganhar poder Numa situação limitada Que você não poderia fazer E ainda dar uns bônus De charge Pros seus netfives Se você conseguir upar eles E conseguir pegar um pouquinho mais De poder neles Eu acho que é bem válido Tá Pode parecer que não Mas realmente acaba te ajudando No final das contas Certo? Não é isso Essas são as dicas Pra você conseguir poder Foca um pouquinho em cada Mano É como eu tava trocando ideia Quando falei da ideia do Tios mais cedo Você tem que ter os seus monstros Equilibrados com o seu summoner Entendeu? Claro Se você trocou o personagem Vai ter uma diferença grande Mas o ideal é que o principal Esteja acompanhando O poder deles ali Se você não tá conseguindo Talvez Você já tá num late game aí E travou Porque os seus netfives Não tão pegando skill up E você tem net3 Com 70k de poder Mas o seu summoner Já tá nos seus 80 e tantos 90 Tudo bem, cara Mas entende que é Mais principalmente com o net5 E com o runa legend Que você vai melhorar isso aqui E claro O Awaken é até o final, né? É isso Espero que você tenha ajudado vocês Quem tá no Youtube aí Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Valeu Falou Tchau Tchau Tchau